Avião da Voipass em direção a Guarulhos tem pane elétrica no ar e faz pouso de emergência em Uberlândia, Minas Gerais. O influencer Jonathan Nehmer vem a público muito indignado. Galera, preciso fazer esse vídeo ainda relacionado ao avião da Voipass. Hoje é quinta-feira à noite e há cerca de um mês eu tinha feito um vídeo indo de Rio Verde, Goiás, em direção a Guarulhos. O voo foi terrível, eu fiz um post falando de várias coisas do avião que estavam erradas, que não foi legal, não foi confortável, fiz um alerta, eu voo pra caramba e não faço vídeo desse tipo, ou seja, pro Jonathan fazer um vídeo desse é porque realmente algo estava estranho e o vídeo foi, vou colocar só um trechinho, esse daí ó. Sexta-feira passada a gente ficou sabendo um avião que caiu, repercussão internacional, esse avião que caiu eu voei nele em dezembro, num trecho que ia pra Presidente Prudente, quando eu fui fazer show lá e eu já tinha achado o avião ruim, mas não tão ruim quanto esse avião que eu voei agora há cerca de um mês de Rio Verde pra Guarulhos, ou seja, o que caiu não era tão ruim igual esse que é pior. E adivinha gente, eu fiz esse vídeo aí, na época cagaram né, pro meu vídeo, tanto povo da Voipass que eu marquei eles inclusive e também quem assistiu, ok, reclamou do avião, beleza. Só que agora há pouco, no início da noite dessa quinta-feira, o mesmo avião, o mesmo que eu voei, o mesmo que eu reclamei, teve uma pane elétrica no ar, ele ia, mesmo trecho, Rio Verde e Guarulhos, é o mesmo avião que faz daqui ó, botaram um péssimo avião pro povo de Rio Verde, pro povo do Goiás fazer esse voo, um péssimo avião, esse mesmo voo tem uma pane elétrica onde todas as luzes apagaram e eles tiveram que fazer um desvio pra pousar em Uberlândia, o mesmo avião, o que que essa bosta de avião tá fazendo voando ainda, gente, vocês me desculpem, vocês me desculpem, eu tenho que fazer esse desabafo, por que que essa bosta de avião tá ainda voando, por que ainda tá funcionando, por que tá no ar, por que tá vendendo passagem, vai esperar acontecer outra tragédia, outra coisa que vai acontecer, mano, desde sexta-feira quando caiu o avião, eu tô com crise de ansiedade, eu tô tenso, eu viajo pra caramba, eu vou ter voo agora no mês que vem, vou viajar de ATR, então assim, aqui em Marília eu moro pertinho do aeroporto, toda hora eu tô vendo ATR passando aqui, graças a Deus que é da azul, é mais conservado, mais novo, mas dá medo, cara, porque sempre me falaram, não, esse avião aí, turbo hélice e tal, é o mais seguro do mundo, toda vez me falaram isso, me ensinaram isso, se der uma merda, ele é o único avião que se der uma merda, ele plana, ele não cai, cara, isso me trazia um conforto, planou, vocês viram planando, não planou merda nenhuma, irmão, então quem que inventou esse negócio que plana? Ah, não planou porque aconteceu tal coisa, então não fala que ele plana, não é se der uma merda, ele plana, não, depende da merda, tem merda que não plana, caiu, morreu, e aí? E a gente pega esse voo toda hora, seja na azul, seja na Voipaz, então assim, mano, tenho receio, não tava com receio, desde sexta-feira eu tô com medo de voar, toda noite quando eu tô indo dormir, eu me vejo naquele avião lá no chão, com o povo morto, me vejo lá, então, e esse avião tá voando ainda? Vai arriscar? Até quando? Então, ó, Ministério Público, ANAC, não sei quem cuida disso, qual o setor, já vão lá fiscalizar esses aviões, cara, tão vendendo passagem, não tem condição de voar, tá uma porcaria, vai esperar morrer de novo, vai esperar cair de novo, pano elétrico, a matéria tá falando que é um erro grave, é uma falha grave, então, ó, pra mim é isso aí, tô fazendo esse vídeo, essa semana veio Record, veio SBT, veio G1 querer gravar entrevista comigo, falando, não quero fazer mais entrevista, é um assunto que eu não quero falar mais, porque pra mim não é confortável falar, e eu não queria subir em cima de tragédia, mas hoje, de novo, cara, menos de uma semana deu pau no avião que eu reclamei, o mesmo avião, então, ó, vai se ferrar quem cuida disso, porque logo, logo vai cair, e vai ter comoção de novo, e vai ter choradeira de novo, e pode ser eu, pode ser você, pode ser alguém da sua família, então, é isso aí, a gente vai ficar de braço cruzado, ou vai ficar esperando cair outro avião? Pra mim tá por aqui, ó, esse assunto aí, ó, infelizmente tô com medo de voar de novo, tô com medo, que Deus guarde a gente, guarde o povo brasileiro, que paga uma nota nessas passagens, uma nota, pra ter uma merda de serviço, é isso que eu tenho que falar. Filhos de Edilson Obald, que faleceu na queda do avião que matou 62 pessoas, fazem emocionante homenagem a seu pai na nova igreja Batista em Toledo, onde congregava. A nossa família está muito em paz, muito tranquila, porque nós sabemos que ele cumpriu o seu propósito aqui na Terra. Por mais que ele não vai estar aqui pra ver a gente se formar, não vai estar aqui pra ver a gente casando, tendo os nossos filhos, mas ele cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu com a missão dele aqui. Ele nos criou muito bem, nos deu todas as oportunidades que nós precisávamos pra ter uma vida boa. E agora ele tá descansando na casa do pai, ele está na verdadeira casa dele. Obrigado por tudo e nós agradecemos a Deus pela vida dele. Não tem como a gente colocar em palavras tudo que a gente viveu com o nosso pai. Eu tava muito incomodada, meu coração tava muito incomodado. E eu sentei no quarto do meu pai e eu achei a Bíblia dele e eu achei o caderno dele. O caderno que ele trazia em todo culto, que ele escrevia toda a mensagem. Esse é de 2024, tem vários anos. Uma das coisas que eu li e que se destacou foi a seguinte pergunta. O que testemunharei ao final da minha vida? E eu acho que ele nunca nem ia imaginar tudo isso aqui. Essas pessoas que estão aqui não tem nem lugar pra sentar. Tem muito mais gente em casa, muito mais gente que queria estar aqui. E a gente sabe, é uma dor muito grande. É uma dor que a gente não sabia que a gente ia ter que passar nesse momento. Mas hoje a gente já teve contato com tantas pessoas e tantas pessoas compartilhando tantas histórias e tantos momentos com meu pai Que não tem como a gente negar ou falar outra coisa que ele não era nada além de uma pessoa incrível, de uma pessoa maravilhosa. Um pai tão amoroso, tão dedicado, tão cheio de princípios, tão forte na fé. Um pai que nunca mediu esforços pra nos dar toda a oportunidade que a gente tem. Um pai que nunca deixou a gente na mão, um pai que sempre pegava a nossa mão, que nos dava colo. E acho que o maior legado que a gente tá vendo aqui nessa noite é como ele era um servo temente. Um servo que louvava e engrandecia o nome de Jesus. Acho que muitos sabem da repercussão que teve Um vídeo que o pastor postou de quando eu descobri Quando meu pai estava no acidente E naquela hora eu não conseguia fazer nada A única coisa que eu conseguia pensar Eu nem chorei na hora, né pastor? Eu acho que eu nem chorei, eu nem lembro Mas o jeito que eu conseguia externar aquilo que eu tava sentindo era tocando E quanto mais pessoas acabavam sabendo Começou a chegar muitos amigos E a gente começou a adorar a Deus de uma forma imensa Porque é o que a gente gosta de fazer também A gente se junta e fica até madrugada cantando Então, foi de Deus assim Deus preparou cada momento E eu afirmo pra vocês que meu pai viveu anos incríveis E esse ano foi um dos melhores Ele teve a oportunidade de ir pra chácara Que era o sonho dele de fazer Depois que ele se aposentasse Acredito que muitos ouviram esse sonho dele E quando ele conseguiu alcançar esse sonho A gente não entendia o porquê naquela hora Ué, não ia ser só depois Mas hoje a gente vê E não só isso Como todas as outras coisas Deus cuidou de cada um de nós aqui É por isso que a gente tá desse jeito É por isso que eu não tô chorando Eu tô surpresa ainda Eu não imaginei que eu ia agir dessa forma Meu coração dói mais que tudo na minha vida Mas eu não vou perder a oportunidade De falar do meu pai Milhões de pessoas estão conhecendo ele E falar dele E falar do legado que ele deixou pra gente Falar que é só o Espírito Santo Pra ajudar a gente nesse momento Não tem outra forma E eu acho que vocês estão vendo Porque é o que ele mais amava Ele tava sempre com um sorriso no rosto E amando cada pessoa do jeito dele E cuidando de cada um Todo mundo Ele sempre buscava fazer o melhor pra todos E eu acho que é isso que a gente quer lembrar dele E aí E aí E aí E aí Amém.